Olá, nós estamos em Floresta, município a mais de 430 quilômetros da capital pernambucana Recife. Aqui o presidente Michel Temer inaugura nesta segunda-feira a terceira estação de bombeamento do projeto de integração do Rio São Francisco. Eu vou mostrar pra vocês porque a água do Velho Chico já chegou até aqui, vinda das estações de bombeamento 1 e 2, que também ficam em Floresta, município que é o berço do projeto de integração do Rio São Francisco, aqui que nasce o projeto de integração do Rio São Francisco. E essa estação de bombeamento vai impulsionar a água por mais 61 quilômetros Pernambuco adentro rumo a Paraíba. O governo federal investiu 87 milhões de reais nesta obra. Aqui, vou explicar pra vocês, dentro desse prédio que vocês estão vendo aqui na frente, tem um motor que vai elevar a água a uma altura de 63 metros e meio, equivalente a um prédio de 21 andares, permitindo com que a água vence essa barreira que está aí à nossa frente, esse morro, e siga o seu caminho até a quarta estação elevatória em custódia também em Pernambuco. Então, esse motor é que vai elevar a água, né, pra transpor esse morro e chegar aí a Pernambuco, ao restante de Pernambuco e também a Paraíba. Nesse percurso até a quarta estação elevatória, a água vai abastecer três reservatórios, Salgueiro, Muquem e Cacimba Nova, completando 97 quilômetros dos 217 que formam o eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco. E você vai acompanhar toda essa movimentação aqui nas nossas redes sociais, na TV NBR. A previsão é que a água do Rio São Francisco, do Velho Chico, chegue aí a Paraíba, aos municípios de Monteiro e Campina Grande, ainda este semestre. Então, essa importante obra que vai ser inaugurada nesta segunda-feira, você vai acompanhar toda a movimentação aqui nas nossas redes sociais e também na TV NBR, a TV do Governo Federal. De Floresta, em Pernambuco, Luana Karen.